Aí eu acho que lá vai, nós vamos montar sim, vai, porque eles têm que aprender a trabalhar remoto, certo? Quer dizer, você vai lá para checar se ele está aprendendo, como é que está a coisa, porque um dos diferenciais que tem que ter no ensino superior é seu diploma, valer. Vamos lá, no ensino básico, quando o aluno termina, a gente quer um objetivo muito simples, que ele consiga atingir o sonho de cursar aquilo que ele deseja, o ensino superior. E o outro é da parte de formação, como eu já te disse, saber distinguir o certo e o errado através dos valores que a gente trabalha na instituição. Resumo do resumo. No ensino superior, é que se ele termina o curso, ele entrou no curso de odontologia, que ele termine o odontólogo, que saiba exercer a profissão e não apenas ter um diploma. Não quero que ele termine lá sem saber. Então, eu irei apresentar o diploma que terminou na unicristo, que isso seja um diferencial, de que essa pessoa, nós estamos certificando, de que sabe exercer aquela profissão. E aí